Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira, vou estar mostrando aí algumas variações de medidas que a gente tem disponível no momento da pronta entrega, tá? E a gente já está produzindo vários outros modelos, beleza? Então essa primeira que eu estou mostrando aqui, ela tem 1,20m por 80cm de largura, tá? 1,20m por 80cm, mesa toda em peroba rosa aí, ó, muito bonita a mesa, vocês podem ver aí, ó, cadeira Ana Maria A gente vai ter esse modelo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Esse modelo aqui, ó, onde as ripas do encosto é junta, tá? Ou a gente vai ter ela separada também O formato anatômico do assento aí, ó, é uma das mais confortáveis que a gente tem aqui na loja E é um dos modelos que a gente mais vende por essa questão dela ser uma cadeira extremamente confortável Apesar de ser madeira maciça, é bem confortável, tá? Então essa primeira mesa, pra quem tem um espaço pequeno aí, é uma excelente opção Durabilidade muito, muito boa, tá? Então é um imóvel aí que compensa você comprar, que é um investimento aí pro seu ambiente, tá bom? Essa aqui vai ser a mesma medida, 1,20m por 80cm, tá? Agora essa próxima aqui já é uma mesa maior, ó Essa aqui vai ser 1,60m por 90cm, tá? Essa aqui, vai ser 1,60m por 90cm Ó, a outra cadeira que eu tinha mencionado é essa aqui, ó Essa aqui, ó, tá vendo? Ali as ripas são, tem um espaço entre elas E aquele outro modelo ali é junto, tá? Então 1,20m por 80cm, 1,20m por 80cm Essa aqui, 1,60m por 90cm, beleza? Essa outra bonitona aqui, 1,60m por 90cm, tá? Agora eu vou mostrar uma de 2m por 1cm, que vai ser essa bonitona aqui, ó Essa aqui tem 2m por 1cm Todas essas mesas que eu tô mostrando, temos a pronta entrega, tá? Aí vai depender da data que você ver esse vídeo, tá? Porque em geral essas mesas a gente vende bem rápido, tá? No caso dessa aqui, ó, 2m por 1cm Olha que mesa bonita, ó Acabamento bem diferenciado, ó Olha o detalhe aí do pé, ó Tá? Fica comigo até o final aí que eu vou mostrar a seleção de camas também, tá? Agora a gente vai mostrar uma outra bonitona aqui Essa aqui é uma oitavada É madeira de demolição Nesse tampo dela aqui a gente tem vários Várias madeiras, né? A gente tem cumaru, a gente tem peroba, a gente tem angelim, tá vendo? Por isso que ela tem essa variação de cor aí, tá? Que a gente pega várias madeiras pra produzir uma mesa Então, tipo assim, esse design aqui é um design único Você não vai ter outra pessoa que vai ter uma mesa igual, tá? Porque essa mesa é um trabalho artesanal Então, a cor da madeira é a cor única Então, é uma peça única, beleza? Essa bonitona aí de 8 cadeiras Agora, se você tá precisando de uma mesa redonda A gente tem também peroba rosa Que é essa bonitona aqui, ó Essa aqui, 2, 4, 6 cadeiras, ó Ela tem 1,60m, tá? Redonda aí, ó Linda, 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 tá? Então, se você ainda não conhece a nossa loja Vem fazer uma visita pra gente Avenida Dr. Francisco Junqueira 2291 Vamos passar pro rack Aí, ó Outro rack em peroba rosa pronto, tá? Esse bonitão aqui, ó Beleza? Olha lá Acabamento ali francês Três gavetas Aí, aqui do lado A gente tem um bufê Feito em Kumaru, tá? E agora, ali também, ó Vou tá mostrando os armários de farmácia, ó Dois armários de farmácia em Kumaru Aquele bufê lá Duas medidas Madeira teca A gente vai ter Cristaleira ali em Kumaru Com peroba rosa, tá? E agora, vamos pra cama aí Galera que tava perguntando de cama, ó A gente vai ter essa seleção de camas aqui, ó Tá vendo? A única cama King Que a gente tem aqui na loja Vai ser Aquela de baixo ali, tá? A gente colocou um em cima da outra Pra aproveitar o espaço Você pode ver que a gente fala Ela de cama flutuante Por que cama flutuante? Porque você não consegue visualizar Os pés dela Porque Só a mente O centro dela ali É o suporte da cama, né? Pra que a pessoa coloque o colchão Essa aqui É o tamanho King, tá? A que tá aí em cima ali, ó Vai ser o tamanho Queen Beleza? Ó Então a gente tem Esse outro modelo aqui, ó Em madeira mista Essa aqui é a Angelim Kumaru A de cima é Kumaru, tá? A de cima vai ser Outra flutuante Você pode ver Que a peroba Ela é um tom mais Como que eu vou falar? Laranja Avermelhado, tá? Você pode ver Cor de fogo, ó Tá vendo? Aquela de lá Já é a peroba Beleza? Então a gente tem muito modelo de cama Peroba pronta entrega Aí essas camas Que a gente vai ter A pronta entrega Aqui você consegue visualizar, ó As duas são camas de casal Só que a de baixo É o tamanho Queen E a de cima É casal padrão Qual que é a diferença? A tamanho Queen Ela vai ter 2 metros de comprimento Daqui até lá 2 metros E 1,60 de largura Já a tamanho casal padrão Ela vai ter 1,90 por 1,40 Beleza? E olha a quantidade de cama Que a gente tem a pronta entrega Essas que eu estou mostrando Todas elas são Em peroba rosa Aliás, a maioria, né? Essa é Essa é Aquela ali É Essa aqui é uma das que a gente mais vende Que eu vou dar o zoom agora, ó Fica ligado Ó Por causa desse acabamento aqui, ó Que é um acabamento Complexo de fazer, né? Um trabalho artesanal Beleza? Agora as próximas que eu vou mostrar É solteiro, tá? Aí essas de solteiro aí, ó A gente vai ter ela no formato bicama Beleza? Ó Que é essa aqui E ali no fundo Mais duas de solteiro Que é uma das que o pessoal está mais procurando aqui, ó Que é essas duas bonitonas aqui, ó Tá vendo? Por quê? Aquela cama ali em específico, galera Ela vai ter baú Vai ter um baú ali pra você Guardar edredom Tá? É Travesseiro Beleza? Vai ter três gavetas na lateral E vai ter aqueles nichos ali também Tá? E aí se você está precisando de uma mesa de cabeceira A gente vai ter essa aqui Que é muito bacana aí, ó Essa aqui Feita em pera da rosa Ficou bem bacana também, tá vendo? Aqui, olha A gente vai ter bistrô Tá vendo o bistrô? E aqui no fundo a gente tem duas poltronas Com um sofá Então é isso aí Mais uma análise completa aí da loja no dia de hoje Você pode ver que toda semana quando eu faço vídeo A loja está totalmente diferente da semana anterior, tá? Porque a rotatividade aqui é alta E aí o que que faltou aqui novamente? A mesa de três metros Galera, a gente não está conseguindo Ter mais a pronta entrega E as mesas de três metros A mesa de três metros é um verdadeiro sucesso aí Tudo que a gente produz é vendido, tá? Ó Tá vendo? Todas as mesas de três metros por um Que a gente produz Graças a Deus É vendido bem rápido, tá? Mas a gente já está produzindo um lote maior aí E vocês podem ver que no último vídeo Tinha mais de quatro mesas de três metros por um A pronta entrega E todas elas foram vendidas, beleza? Esqueci de mostrar aí também o chapeleiro Que é esse bonitão aqui Mesa para escritório também Essa aqui, muito bacana Mais uma mesa aqui Pequena Pra... Aqui, ó Com gaveta, tá? Então é isso aí, galera Vai ter muita, muita coisa Banqueta ali, ó Tá? Isso aí Vem fazer uma visita pra gente Passando o endereço novamente Avenida Dr. Francisco Junqueira 2291 Quem precisar falar diretamente comigo O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Ou você pode adicionar manualmente o meu número Meu número de WhatsApp 169-81-14-28-23, beleza? Corre pra cá Se você está precisando de um projeto personalizado Entre em contato conosco aí Que a gente passa o orçamento pelo WhatsApp Obrigado a todos que nos acompanham aí nas redes sociais E até a próxima Valeu!